Tchau, 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 tchau O cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar Vou te levar pro meu rancho, vamos curtir a natureza Programa Barlada, com Tati Alencar E aí Brasil, olá, obrigada meus parceiros, todos lindos Nossa menina, vocês estão lindos, arrasaram, amei Obrigada por todos vocês estarem aqui em mais um programa com a gente Hoje nesse super especial, porque nós fazemos vários especiais E um especial muito bom, porque ele está de volta É um cantor aí, que deu o que falar quando veio aqui E de lá pra cá só tem crescido ainda a sua carreira Mas antes de apresentá-lo, eu já quero agradecer a cada um de vocês Que estiveram conosco o ano passado, o ano de 2017 inteiro Vocês nos acompanharam, e nós estamos em nossas férias, mas Com programas novos, já agora em 2018, mostrando pra vocês A música divulgando, né, repercutindo Por isso é sempre muito bom poder começar o Programa Barlada No nosso primeiro programa do ano, gente Olha que delícia, espero que seja um ano de muitas energias De muitas vibrações, de muita saúde Que a gente comece aí com os dois pés Porque a gente precisa dos dois Então, dos dois com muita energia pra vocês, viu? Então, os meus beijos com barulhos vão pra todos vocês Que nos acompanharam no ano passado Que estão chegando nesse ano E deixando pra que vocês mandem Continuem mandando o seu áudio através do nosso WhatsApp, viu, gente? 0, operadora 11, 9, 9, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 4 O Binho já se ligou, porque a onda ainda é a WhatsApp, gente Delícia, né? O ano mudou, mas o nosso WhatsApp é o mesmo, hein? 9, 9, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 4 E pra começar este programa de hoje Já tem áudio, né, Binho? Meu nome é Nazareno Estou assistindo este programa Aqui em São Domingo, Estado do Pará Este programa é show de bola Adorei Gente, lá do Pará, vamos aplaudir Que delícia! Adorei! Muito bom, Nazareno Beijos pra você E você que quer participar do programa Barlada, arroba rede ngt.com.br Redes sociais transitando por aqui É só você entrar em contato Será uma honra recebê-lo, independente do ritmo que você faça Viu? Nosso site também, programabarlada.com Site da emissora rede ngt.com.br E agora sim ele está pronto para vir fazer um programaço Opa, a campanha já tocou Hoje é especial de volta ao programa Xande Pedroso Bem-vindo, Xande! É isso aí, obrigado, obrigado Bem-vindo, uma honra recebê-lo novamente Prazer é meu Como eu falei, você de lá pra cá Tenho acompanhado a tua carreira Tem crescido bastante Esteve no programa do Ratinho E fez um sucessaço No ano passado Foi bem legal pra mim Mas a vez que eu estive aqui Foi maravilhoso O comentário foi muito bom Por isso que a gente está te chamando de volta Nesse ano Pra você abrir este primeiro programa do ano Exatamente pela repercussão Porque você tem muito talento Canta muito bem É afinado E está com o CD Preparado aí Pra gente fazer esse especial hoje E eu já quero deixar o seu contato Legal Detalhe também lançando o CD aqui hoje Então olha que honra Lançando o CD aqui Maravilha Olha lá O Gregorio mostrando 0-19-999-20-3898 Está aqui e vai ficar o programa todo Legal Redes sociais Xande Pedroso Xande Pedroso Oficial Instagram Xande Pedroso também Facebook Tudo Xande Pedroso Maravilha Daqui a pouco a gente vai conversar Com todo mundo que está aqui Nós estamos contando hoje Com o nosso lindo bar lá do Edson Festas Daqui a pouco vai conversar com os meninos Porque agora sim Bora de música Xande Pedroso aqui no Barlada Bora Se é pra amar esquece Se é pra beber me chama Se é pra falar de amor Eu bebo e te levo pra cama Se é pra amar esquece Porque eu sou vagabundo Posso falar de amor Amanhã eu esqueço tudo Eu bem eu te avisei Pra não se apaixonar E tudo que eu digo é melhor não acreditar A conversa tá boa Sempre bem tranquila Tudo vai esquentar depois da sétima terriva Beijinho no pescoço e mãozinha na nuca Desce mais uma tosse pra ela ficar maluca Eu já te avisei antes da gente sair Se quiser me acompanhar vem que nós perde até cair Se é pra amar esquece Se é pra beber me chama Se é pra falar de amor eu bebo e te levo pra cama Se é pra amar esquece Porque eu sou vagabundo Posso falar de amor Amanhã eu esqueço tudo Meu bem eu te avisei Pra não se apaixonar E tudo que eu tive é melhor não acreditar A conversa tá boa A conversa tá boa sempre bem tranquila Tudo vai esquentar depois da sétima tequila Beijinho no pescoço e mãozinha na nuca Desce mais uma tosse pra ela ficar maluca Eu já te avisei antes da gente sair Se quiser me acompanhar vem que nós perde até cair Se é pra amar esquece Se é pra beber me chama Se é pra falar de amor eu bebo e te levo pra cama Se é pra amar esquece Porque eu sou vagabundo Posso falar de amor Amanhã eu esqueço tudo Se é pra amar esquece Se é pra beber me chama Se é pra falar de amor eu bebo e te levo pra cama Se é pra amar esquece Porque eu sou vagabundo Posso falar de amor Amanhã eu esqueço tudo Programa Barlada Pra dançar mesmo Você conhece Goiânia, Xande? Não conheço, mas já tenho um convite pra ir pra lá Olha, sabe que é a minha cidade, né? Ah, que legal Agora que eu vou mesmo, então Então, pronta, mais que convidado Nossa terra do pequi E eu tô falando nisso porque eu quero muito agradecer Gaúcho, dá um close aqui em mim Hoje eu tô toda periguete, né? Ó, tô toda country, a country mais periguetona Né, Binho? Ó, essa roupa que eu estou usando E tantas outras que vocês estão vendo a partir de agora É lá da grife Arroba Batom com Pequi Que é uma grife goiana, da mulher goiana Todo mundo elogia muito a mulher goiana, né? Então agora a gente resolveu lançar E eu estou representando essa grife Então se você quiser conhecer ou adquirir Um desses produtos que vocês estão vendo aí Muito mais São mais de 200 modelos, gente Longos, curtos Para as mulheres clássicas, modernas Pouco mais sensuais Você escolhe o modelo que você quer Que melhor combina com você Com o seu estilo, tá? Telefone O WhatsApp 0 operadora 62 Que é lá de Goiânia 99928 Olha, parece o número de Xande 9310 Então é 99928 9310 0 operadora 62 Siga lá nas redes sociais Arroba Batom com Pequi A Narinha lá Que é a Nara Núbia, né? Mais conhecida como a minha irmã Tá cuidando com o carinho lá da grife Então entra aí em contato E vocês vão ficar apaixonados Por cada modelo encantador A partir de hoje, né? A partir desse ano No ano passado já tenho falado Mas a gente vai desfilar aqui Com os modelos pra vocês Viu? Muito bem Vamos encerrar esse bloco mais música? Tá, vamos de música Tem muito mais, hein, gente? Bora Eu chego na balada Já é de madrugada Eu estaciono o meu carro Na beira da calçada A mulherada Não pode nem me ver Quer me pegar, quer me rasgar E quer me morder Eu tô solteiro Adoro essa vida de baladeiro Mensagem notiza-fe o dia inteiro E quando eu chego na balada É só na Budiçaia Eu tô solteiro Adoro essa vida de baladeiro Mensagem notiza-fe o dia inteiro E quando eu chego na balada É só na Budiçaia Eu chego na balada Já é de madrugada Eu estaciono o meu carro Na beira da calçada A mulherada Não pode nem me ver Quer me pegar, quer me rasgar E quer me morder Eu tô solteiro Adoro essa vida de baladeiro Mensagem notiza-fe o dia inteiro E quando eu chego na balada É só na Budiçaia Eu tô solteiro Adoro essa vida de baladeiro Mensagem notiza-fe o dia inteiro E quando eu chego na balada É só na Budiçaia Eu tô solteiro Adoro essa vida de baladeiro Mensagem notiza-fe o dia inteiro E quando eu chego na balada É só na Budiçaia